Quando falamos de alfabetização, falamos de um processo em que a criança aprende a decodificar os elementos presentes na escrita. Mas quando falamos de alfabetização científica, nos apropriamos desse conceito associado à capacidade de compreensão da ciência e da tecnologia. Está com a gente hoje a professora Marta Marandino. A Marta estuda alfabetização científica em ações de educação não formal e comunicação pública da ciência. Ela é docente do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP, no Programa Interunidades de Ensino de Ciências da USP, colabora no curso de especialização em divulgação da ciência, da tecnologia e da saúde da Fiocruz. Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, falando um pouco mais do meu trabalho, especialmente no que diz respeito à pesquisa na área de educação e ciência. Eu tenho, vamos dizer assim, a minha área inicial de pesquisa, sou bióloga de formação, mas eu sempre trabalhei com pesquisa na área de educação, de ensino de ciências. E, num determinado momento, eu comecei a me dedicar, comecei a trabalhar, era professora da educação básica, né, e fiz meu mestrado com formação de professores, mas, num determinado momento da minha vida, eu comecei a trabalhar numa instituição museal, um museu, né, e o Museu de Astronomia e Ciências Afins, no Rio de Janeiro, e eu comecei a me interessar por esse trabalho de educação em espaços não formais, especialmente os museus, os museus de ciências, mas também outros museus, né. Eu estou fazendo esse preâmbulo, né, porque o tema da alfabetização científica é um tema, na verdade, que ele é bastante trabalhado, bastante desenvolvido, né, no campo do ensino de ciências e também no campo da divulgação científica ou, né, a gente também pode chamar de comunicação pública da ciência, né. Na verdade, né, as discussões sobre alfabetização científica, elas iniciam especialmente com relação à escola, né, a educação formal, mas também é rapidamente absorvida e trabalhada no âmbito da educação não formal também, né. Isso porque, na verdade, a gente, o início da discussão de alfabetização científica, ela está muito atrelada a uma demanda da sociedade, né, por acesso ao conhecimento científico, né, e aí a gente está falando aí dos anos 50, 60, exatamente quando a gente vive no âmbito internacional, né, né, global, mas também no nosso país, momentos onde a ciência aparece também como um, gerando vários impactos, né, na sociedade, impactos tanto positivos como também negativos, né, e isso acaba gerando, né, uma série de questionamentos sobre o papel da ciência, por um lado, né, e por outro a percepção de que a maior parte do público, o público em geral, né, tem, tinha pouco conhecimento, tem pouco conhecimento sobre as ciências, né, e aí eu estou falando nesse momento especificamente das ciências naturais, né, a química, a física, a biologia, as geossciências, né. Essa percepção, né, ela incentiva, ela mobiliza muitos pesquisadores, educadores, né, professores e políticos, enfim, gente de todos os grupos sociais, né, ativistas, né, a pensar a questão do acesso ao conhecimento científico, como eu disse, no Brasil, mas também no mundo inteiro, né, e começam, dão início aí muitos, muitos projetos, projetos relacionados a essa ideia de alfabetização científica, projetos com o objetivo de fomentar a alfabetização científica no país e também, como eu disse, no mundo inteiro, né, então, assim, eu acho que é importante marcar, né, que o início do processo de alfabetização científica, ele tem muito a ver com uma percepção de que as pessoas não sabem ciência, então, a ideia era levar a ciência para a população, levar a ciência para a sociedade, e essa ideia parte do pressuposto de que a sociedade não sabe nada sobre ciência, né, então, o início da alfabetização científica, ela trabalha muito com, com essa ideia, né, que a gente chama na área de comunicação de modelo de déficit, né, em que a população sabe, não sabe nada sobre ciência e os educadores, os cientistas é que tem que levar a ciência para a sociedade, né. É, então, é exatamente isso, né, quer dizer, como os autores mapeiam mais ou menos na década de 50, quando a expressão surge no inglês, né, scientific literacy, assim, é, mas nesse contexto que eu tô falando, né, pra você, né, que é um contexto, é, aonde a gente tem um momento muito importante em termos de, de situação mundial, né, aonde você tem, é, fruto da Guerra Fria, né, uma situação em que a Rússia lança o satélite, o Sputnik, né, e os Estados Unidos, é, percebe que ele, que o desenvolvimento científico e tecnológico dele estava atrás dessa potência, que é a Rússia na época, e um dos desdobramentos disso foi exatamente a preocupação com a ciência nos currículos, com o impacto da formação naquele tempo, pensando-se que seria possível se formar cientistas se fosse investido na escola desde o início. Então, todo esse movimento de preocupação em relação ao que passou a se chamar de alfabetização científica, ele é muito influenciado por essa ideia de que as pessoas não sabem nada de ciência, então existem aqueles gênios bem estereotipados, pessoas que são outsiders, pessoas que não têm a vida, não têm uma vida comum como outras pessoas, não é um cidadão comum, e essas pessoas são mais inteligentes, enfim, têm a possibilidade de ter acesso a essa informação científica. Então, o processo de alfabetização científica, ele começa com essa ideia de levar numa forma de comunicação e numa forma de educação que é muito em uma mão única, que é de quem tem a informação científica para quem supostamente não tem a informação científica, que é o que eu falei do modelo de déficit. No entanto, dos anos 60, 70 para cá, a ideia de alfabetização científica foi sendo modificada. A gente passa por um período onde, além da ciência ser questionada em termos do seu papel na sociedade, ao mesmo tempo em que se percebe os frutos e o impacto positivo do desenvolvimento científico na sociedade, também se percebe os problemas que, muitas vezes, a própria ciência gera na hora que ela está se desenvolvendo. Uma série de fatos no mundo inteiro levam a isso. E, nos anos 70, as questões ambientais, principalmente, são muito fortes e revelam muito esse lado do impacto, muitas vezes ruim ou negativo, que a ciência tem. Então, isso por um lado. Por outro lado, começam-se também a pensar, a ser desenvolvidas teorias no campo da educação e no campo da comunicação, que criticam ou se colocam contrários a essa ideia de que as pessoas são tábulas rasas ou as pessoas não têm nenhum conhecimento, as pessoas são vazias e que elas são repositórios do conhecimento, que a gente vai lá e coloca o conhecimento dentro da cabeça delas. Essa ideia começa a ser questionada em vários campos do conhecimento, na educação, na psicologia, na comunicação, em todas as teorias sociais e mesmo científicas. E começam esses modelos que a gente chama de unidirecionais de comunicação e educação, começam a ser colocados, ser criticados. E começam a ter desenvolvido outras formas de entender o processo educativo e comunicativo. Isso também, essa crítica também passa pela alfabetização científica. Então, de um momento onde a alfabetização científica é pensada muito no sentido de que as pessoas que não têm o conhecimento científico precisam ser alfabetizadas, então passam a ter o conhecimento científico. Então, isso passa a ser criticado e a ideia que começa a crescer é que a alfabetização científica é um processo e não é um resultado final de algo que você tira de um lugar e coloca dentro da cabeça da pessoa. Então, no fundo, a ideia que a gente tem hoje de alfabetização científica, ela passa por essa perspectiva de que todo mundo está sempre em processo de alfabetização científica. Ninguém sabe tudo e ninguém sabe tudo de tudo, nem os próprios cientistas. Eles podem saber muito da sua área, mas não sabem de outros tipos de conhecimento. Alguns autores até falam da ponta do iceberg. O que aparece realmente é a ponta do iceberg, mas tem uma série de outros conhecimentos que estão sempre sendo produzidos, que já foram. Então, no processo de alfabetização científica, a gente está sempre buscando o novo conhecimento, o mesmo conhecimento histórico, nesse processo de conhecer a ciência, de se aproximar do conhecimento científico. Uma coisa que é importante também ser dita é que a ideia de alfabetização científica não é unânime. E ela é também... Existem uma série de questionamentos e de críticas à própria expressão alfabetização científica. Quando ela é cunhada na língua inglesa, o scientific literacy, ela é traduzida para o Brasil como alfabetização científica. E aqui no Brasil, ela vai enfrentar o mesmo problema do próprio conceito de alfabetização. Algumas pessoas usam outras expressões, por exemplo, usam a ideia de literacia, que seria uma tradução mais ao pé da letra, literacia científica. Em português de Portugal é assim que se fala, literacia científica. Alguns também chamam de enculturação. Enfim, todas essas novas expressões se colocam com uma ideia, exatamente criticando uma ideia de alfabetização, que era inicial também lá nos anos 20, 30, que era uma ideia de alfabetização como alguma coisa técnica que faz com que as pessoas se apropriem da linguagem, da língua materna, de um jeito, vamos dizer assim, acrítico, sem pensar, sem refletir, sem uma reflexão. E, nesse sentido, uma pessoa que é muito importante nesse processo todo é o Paulo Freire. Quer dizer, o Paulo Freire, junto com outros, Magda Soares, outros autores no campo da educação mais ampla, aqui no Brasil, eles vão questionar essa ideia de alfabetização, no geral, não estou falando especificamente da científica nesse momento, mas vão questionar exatamente essa ideia de que a alfabetização é um processo unidirecional. Então, o conceito, por exemplo, o conceito de dialogicidade, a ideia de que o conhecimento, a produção do conhecimento, ela se dá num processo de participação, num processo dialógico, num processo crítico, e num contexto político, social, cultural, começa a crescer nos anos 70, 80, 90. Então, a gente, isso na área de ciências naturais, da alfabetização científica, além da crítica a um modelo unidirecional que eu falei, aparece uma outra perspectiva muito importante, que é o que a gente chama do movimento CTS ou CTS-A. E o que é CTS? É ciência, C de ciência, T de tecnologia, S de sociedade e o A de ambiente. Então, são as relações CTS-A, ou relações CTS. Esse movimento das relações CTS, ele aparece também no mundo e no Brasil, nos anos 70, e exatamente ele, inspirado em aspectos relacionados à história da ciência, à epistemologia da ciência, à filosofia da ciência, à própria sociologia da ciência, eles vão exatamente apontar essa ideia de que a ciência não é neutra, que a ciência não é feita fora de um contexto político, social, que há interesses, que há disputas, que a história da ciência mostra os embates, a falta de consenso, as controvérsias, seja interna, seja entre a ciência e a sociedade, enfim. Então, toda essa discussão que eu estou trazendo para você agora, ela resvala na ideia de alfabetização científica. Hoje, quando a gente, no meio acadêmico, quando a gente fala de alfabetização científica, a gente não está falando de aprendizado de conceito. A gente só, né? Também precisa aprender conceitos. Mas a gente está falando também de outros tipos de aprendizagem, de aprender como é que a ciência é feita, de aprender quem é que está envolvido no processo de produção de conhecimento científico, quem financia, por que que financia, por que que interesses tem por trás. Então, é só, basta a gente pegar o exemplo que a gente tem hoje aí na nossa cara, batendo na nossa cara, que foi todas as questões que a gente está vivendo com a pandemia e com o COVID, né? A gente, cotidianamente, percebe que a ciência, ela está envolvida em perspectivas políticas, interesses ideológicos, interesses de grandes indústrias, interesses de países, de governos, né? Que também tem a ver, impacta diferente pessoas de grupos sociais, culturais, né? Diferentes, impacta pessoas de diferentes gêneros, impacta diferente, diferentemente pessoas de diferentes raças, enfim, né? Então, a ciência é isso, a ciência é política, a ciência é social, a ciência é cultura. Então, falar de alfabetização científica hoje é trabalhar com todos esses aspectos e não só com a ideia de o que que é uma célula ou o que que é uma mitocôndria ou o que que é energia ou o que que é uma reação química. É claro que esses elementos são importantes, né? Mas não é só isso. Então, quando você me pergunta quem é o sujeito, todos nós somos sujeitos de alfabetização científica, porque, como eu disse, alfabetização científica é um processo, né? Então, qualquer pessoa que está na sociedade, ela está em processo de alfabetização científica, né? Esse processo pode ser feito de uma maneira consciente, né? Quando eu vou para a escola, quando eu vou visitar um museu, quando eu assisto uma live, quando eu jogo um jogo que tem a ver com conhecimentos científicos, né? Quando eu assisto uma palestra, assisto uma conferência, né? Enfim, né? Todos nós estamos vivendo o processo de alfabetização científica. É claro que é diferente fazer isso com crianças e é diferente fazer isso com jovens, que também é diferente fazer isso com adultos. E em cada contexto também vai ser diferente. A gente, hoje, né? Na literatura, definir claramente o que é educação formal, não formal, informal, não é uma tarefa muito simples, né? Alguns autores até vão questionar se a gente precisa realmente desses termos, né? Se a gente... Se é tão simples assim a gente dizer o que é formal, o que é não formal, informal, e também tem uma questão, mais uma vez, de tradução, né? No inglês, em geral, não se usa o não formal, né? A origem dessas expressões tem muito a ver com esses movimentos que eu falei dos anos 60 e 70, né? E que tiveram a ver também com os movimentos de educação popular, né? Na América Latina, como um todo, né? Então, assim, a ideia da educação não formal, ela está muito atrelada a uma educação política, né? Inicialmente, em alguns espaços, né? No caso das ciências naturais, né? Das atividades ou das iniciativas de educação não formal voltadas, né? A diferentes tipos de público, né? Nem sempre essa dimensão política engajada, participativa, né? Se coloca, né? Então, o que a gente tem, na verdade, são espaços, e esses, quando eu digo espaços, não só são espaços fisicamente delimitados, né? Mas, muitas vezes, são iniciativas de grupos, de associação de moradores, de grupos, de colegas de uma universidade que formam o que a gente chama hoje de coletivos, né? Ou, antigamente, eram as organizações, também hoje, existem as organizações não governamentais, né? Enfim, pessoas que têm interesses comuns e se organizam para trabalhar, né? Seja por meio de atividades lúdicas, ou hoje, o uso das mídias, das redes sociais, vem sendo feito de uma maneira muito intensa, né? Mas, também, os espaços físicos, como os museus, como os centros de cultura científica, os espaços, os sítios arqueológicos, por exemplo, né? Os hortos botânicos, jardins botânicos, zoológicos, tudo isso, né? A gente é museu, também, né? E é, também, são espaços de educação não formal na área de ciências naturais, né? Então, assim, encontrar uma definição que junte tudo isso não é muito simples. Cada lugar desse, cada experiência dessa, cada espaço desse, ele tem suas particularidades, Tem suas especificidades. Mas, o que que une isso, né? E faz a gente colocar dentro da caixinha, mais ou menos, ali, da educação não formal ou informal, né? E não formal, né? Em geral, quando é formal, ele está voltado para a escola, né? Então, tem as características e está submetido ao funcionamento da escola. Então, ele tem um tempo, né? Por exemplo, o tempo de aula, né? Ele tem o tempo do ano letivo, né? Ele tem um espaço físico-escolar que se organiza de um jeito particular, né? Então, você tem a divisão de disciplinas ao longo de um período, ao longo do dia, professores responsáveis por cada disciplina, né? Mesmo que haja interdisciplinaridade, a maneira com que a escola está organizada é muito particular da escola, né? Existe o currículo, né? Existem políticas, existe o Ministério de Ciência... Desculpa, Ministério de Educação que vai dar as orientações para aquilo que vai aparecer nos currículos das escolas, nos livros didáticos. Isso tudo envolve o que a gente chama de educação formal da escola, né? Então, quando está fora dessas características, né? Quando a gente não tem um currículo que organiza aquilo que vai ser trabalhado, quando a gente... As atividades não são feitas num formato que é igual da escola no tempo e no espaço da escola, né? Mas pode até ser feita em parceria, mas não tem as demandas, né? Que a escola tem em termos, por exemplo, de avaliação, né? Não tem o impacto na vida do indivíduo, né? Como é a escola, né? Então, quando acontecem ações, atividades, experiências, né? Que não são organizadas da maneira na escola, a gente começa a colocar dentro dessa grande caixa aí que a gente chama de educação não formal, né? Mas, como eu disse, em cada experiência acaba sendo bem... quase única, né? Claro que, assim, os zoológicos têm uma maneira de fazer educação não formal muito semelhante, os jardins botânicos também, e os jardins botânicos são semelhantes aos zoológicos, né? E por aí vai, os museus de história natural, os centros de ciência cultural. Agora, já um projeto como o WASH, por exemplo, né? Eu imagino que também tenha formas especiais, específicas, particulares de escolher que conteúdos que vocês vão trabalhar, para quem, né? Quem são... Quem é o público-alvo de vocês, né? Como é que são organizadas essas atividades? Quem pensa essas atividades? Essas atividades são construídas com o público? Ou elas são transmitidas de quem pensa para o público? Quer dizer, tudo isso, quem decide são vocês, né? E isso não está determinado por nenhum currículo, não está determinado por nenhuma legislação, né? Então, por isso que a gente chama de educação não formal ou educação informal. Tem alguns, como eu disse, tem alguns autores que separam o informal do não formal e tem outros que não, né? A questão do financiamento para a educação ela sempre é um problema, né? Seja para a educação, seja para a comunicação, né? Um problema que eu digo é porque a gente... Eu estou falando, claro, do contexto brasileiro, né? A gente, historicamente, não somos um país que valoriza como deveria, né? Os processos educativos e os processos de divulgação do conhecimento científico. Em alguns momentos, inclusive, né? Como o que a gente vive hoje, a gente não está valorizando nem a própria ciência, né? Então, acho que é fundamental, né? Eu acho que a pergunta que você faz, né? A resposta é sim, claro, tem que ter uma política de financiamento para que essas ações ocorram, né? E a gente pode dizer que essa política, né? Ela deve ocorrer em muitos níveis diferentes, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente dentro da universidade, a universidade brasileira, ela tem, a universidade pública brasileira, né? Ela é muito importante por muitas razões, mas uma grande importância da universidade pública é que ela tem como uma das suas principais funções a produção do conhecimento, né? Há o ensino do conhecimento científico e de todas as ciências, mas o que eu acho que é mais relevante é o que a gente chama de extensão na universidade, né? Então, a extensão é exatamente, né? As ações que a universidade pública no Brasil faz, né? Para estabelecer a relação com a sociedade, ou seja, né? É claro que a pesquisa também, ela impacta a sociedade, é claro que o ensino impacta a sociedade, mas é na extensão, né? Que a universidade realiza a sua função de uma maneira que a sociedade pode perceber, né? Que ela está devolvendo aquilo que a sociedade investe em termos de produção de conhecimento e também em termos de educação, né? Então, um aspecto, uma dimensão ou uma perspectiva importante de financiamento para essas iniciativas de comunicação e educação não formal é via extensão na universidade. A gente... Então, assim, é muito importante que existam programas, projetos de financiamento dentro das universidades, né? Voltados para a extensão, né? E aí, dentro da extensão, a divulgação científica, a educação não formal possam ser estratégias, são estratégias importantes para isso. Isso também deve acontecer do ponto de vista maior, né? das instâncias governamentais, né? Então, os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal também devem implementar políticas, né? De financiamento de iniciativas como essa. E a gente tem isso, né? Teve mais em algumas épocas, menos em outras, né? A gente tem muitas vezes por meio das agências de financiamento, né? Então, FAPESP, FAPERG, FAPEMIG, né? Enfim, várias das fundações de amparo à pesquisa no Brasil todo a nível estadual têm programas voltados para, não só para pesquisa, mas também para divulgação e às vezes até articulando pesquisa e divulgação científica e educação, né? O CNPQ, que aí já estou falando do nível federal, ele é um órgão importantíssimo, né? Para financiamento da pesquisa, mas não só, né? O CNPQ, ele é, por muitos anos, né? Durante os anos, o início, o final do século, desculpa, né? O final do século XX, início do século XXI, né? Os anos 90 e até 2016, né? O CNPQ financiou muitos editais de popularização da ciência. O CNPQ tinha um departamento de popularização da ciência dentro da Secretaria de Inclusão dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, nós tivemos períodos no governo federal, por exemplo, onde você tinha iniciativas concretas, né? E o desenvolvimento de uma política de popularização da ciência no país. Então, assim, existem experiências muito positivas nesse sentido, muitos projetos do CNPQ até hoje, né? Por exemplo, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os INCTs do CNPQ, ou mesmo dentro das fundações de amparo à pesquisa, como a FAPESP, que tem os CEPIDs, né? São iniciativas de pesquisa, mas que têm que estar associadas à iniciativa de divulgação científica e de popularização da ciência e de educação, né? Então, assim, existem iniciativas, existem caminhos, né? Mas, como tudo na ciência, tem os interesses, né? Então, o que a gente precisa é que realmente haja uma conscientização, né? Do meio acadêmico, do meio científico, mas também do meio político, né? Para que haja cada vez mais investimento nessas áreas, né? De popularização, de divulgação e de educação, né? A gente não vive um momento bom para isso, muito pelo contrário, né? A gente tem as últimas iniciativas que têm fechado, né? Do governo, têm fechado essas portas para nós, né? Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, né? Fortemente, né? Para que essas iniciativas continuem a dar seus frutos. Existem muitos estudos na área de educação, especialmente da educação formal, né? Que tem como foco o processo de alfabetização científica, né? Esses estudos são tanto estudos qualitativos, né? Onde, em geral, o universo da pesquisa, ele é mais reduzido, né? Então, a gente tem resultados que são resultados muito importantes, mas nem sempre eles são possíveis de ser generalizados, né? E existem estudos quantitativos também que vão avaliar esses processos de alfabetização científica, né? A pesquisa na área de educação é uma pesquisa talvez um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumando a ver nas áreas mais que a gente chama de pesquisa das ciências hard, né? Vamos dizer assim, né? A educação é uma área de ciências humanas, né? Então, a gente costuma dizer que por mais que você tenha resultados, né? E esses resultados possam se repetir em diferentes realidades, isso não quer dizer exatamente que ele sempre seja assim em qualquer contexto. Por quê? Porque as variáveis sempre são muitas, né? Em diferentes contextos. Eu estava agora mesmo assistindo uma palestra que está acontecendo, está começando hoje o encontro nacional de pesquisa na área de educação e ciências. É o maior encontro que existe no Brasil da maior associação brasileira de pesquisa em educação e ciências e ensino de ciências, né? É o encontro maior da América Latina, nessa área, né? E a palestra exatamente era de uma pesquisadora americana falando sobre as questões de fake news e a situação toda que a gente está vivendo em relação ao negacionismo da ciência, né? E falando exatamente do contexto americano e no contexto brasileiro nesse sentido, né? Agora, a gente pode dizer por mais que a gente tenha semelhanças com vários outros lugares em relação a questões de negacionismo, fake news ou mesmo resistências ao conhecimento científico, a gente não pode dizer que a realidade brasileira é igual à realidade americana do ponto de vista da educação e da divulgação científica, né? O acesso à educação, à qualidade, uma educação de qualidade não é a mesma, né? Então, assim, mesmo que a gente possa ter aproximações e resultados que possam conversar e dialogar, né? Esses resultados, eles sempre devem ser avaliados e analisados a partir do contexto, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que existem alguns consensos já na área de educação e ciência, né? Tanto formal quanto não formal, né? Sobre alguns aspectos que são importantes de serem considerados no processo de alfabetização científica, né? Então, isso... É claro que a pesquisa no âmbito da educação não formal, da educação em museus, da educação... da divulgação científica, elas são... Elas acontecem, vamos dizer assim, menos quantidade do que no espaço de educação formal. A pesquisa na escola, ela tem mais tradição do que a pesquisa na divulgação científica e na educação não formal. Mas é uma área que está em pleno crescimento, se ampliando, né? Já começando a ter revistas na área científicas, inclusive associações, né? A gente tem uma associação muito importante de divulgação científica na América Latina, que é a Rede de Popularização da Ciência da América Latina e Caribe, né? A Rede Pop, né? Então, existe já uma comunidade, né? Que está fazendo práticas e produzindo conhecimento voltado à divulgação, popularização, à comunicação e à educação não formal, né? Mas a maior parte das pesquisas é na escola, né? Então, assim, tanto do ponto de vista da escola quanto da educação não formal, existem alguns aspectos que já são considerados consenso, que são frutos dos resultados das pesquisas nessa área, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falava antes, né? Que a gente considerar que os alunos ou o nosso público, né? Não conhece nada sobre ciência e que a gente vai chegar lá, né? E levar o conhecimento para eles, né? O conhecimento que nós cientistas, que nós que produzimos o conhecimento, né? Decidimos como fazer, o que fazer e que conhecimento é esse que interessa, é um, vamos dizer assim, é uma estratégia que hoje em dia é muito criticada, né? Ah, então não pode mais fazer assim? Não, né? Muitas, aliás, grande parte das ações ainda são desse jeito, né? Como muitas das salas de aula, das aulas, ainda são centradas na fala do professor e, enfim, quadro negro e tudo mais. Mas isso não quer dizer que essa seja a melhor estratégia. Então, a pesquisa, tanto formal quanto não formal, vai dizer que para um processo realmente positivo de alfabetização científica, é importante que haja o diálogo, que haja a participação, o engajamento, né? Dos alunos no processo de ensino-aprendizagem ou no processo de divulgação, né? É muito importante que se conheça a realidade, né? Que se parta dos interesses e das expectativas também do público, que haja esse diálogo, né? Entre quem produziu o conhecimento, né? E quem vai estar do outro lado, né? Também produzindo conhecimento, só que na relação com outras pessoas, né? Então, também hoje em dia, a gente repensa muito essa ideia de quem é que está produzindo conhecimento, né? Não é só o cientista que produz, né? Mas nós, a sociedade, quando está se relacionando, né? Com o conhecimento, também está produzindo novos conhecimentos, né? A questão também, uma outra, um outro aspecto que já é consenso na área, né? É a importância de que no processo de alfabetização científica a gente não fique centrado só no conceito, né? Mas que a gente trabalhe também com o processo de produção do conhecimento científico, ou seja, né? O que a gente chama de natureza da ciência, né? Ou seja, ensinar também como é que a ciência é feita, né? Mostrar os aspectos não só metodológicos, né? Mas também os aspectos políticos, sociais, culturais, que estão envolvidos no processo de produção de conhecimento científico. Então, por exemplo, hoje, com toda a discussão da decolonização, tem sido muito presente, muito forte a discussão sobre muito do conhecimento, por exemplo, das ciências naturais, da biologia, né? Que foi produzido na Europa, né? Durante o século XVIII, século XIX, foi feito a partir daquilo que foi coletado, por exemplo, nas Américas, ou na África, né? E as pessoas que moravam aqui nessa época, né? Por exemplo, os indígenas, diferentes etnias, né? Tinham conhecimento sobre a botânica, sobre as plantas, tinham conhecimento sobre os animais, e muito daquele conhecimento que foi para a Europa foi um conhecimento que tinha aqui, né? Que já... Era um conhecimento já produzido por esses grupos na relação com a natureza, né? Só que quando esse conhecimento chega na Europa, ele é legitimado, né? Como o conhecimento científico. Então, o conhecimento dos grupos indígenas passa a ser um conhecimento menor, desvalorizado. Então, hoje, no processo de alfabetização científica, a gente discute esse tipo de coisa, né? Então, fazer um... Fazer parte de um processo de alfabetização científica hoje, né? É consenso hoje na área que a gente não deve ficar trabalhando os conceitos isolados dos contextos sociais, políticos e econômicos, né? Então, tem que a gente deve trabalhar com as relações CTS, como eu falei, ciência, tecnologia, sociedade, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e também a natureza da ciência. Esses são os três eixos da alfabetização científica que são consensuais na literatura e em quem trabalha com alfabetização científica. É o eixo conceitual, é o eixo da natureza da ciência e é o eixo das relações CTS-A, ou seja, relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E trabalhar com esses três aspectos é um consenso sobre como trabalhar a alfabetização científica hoje, no mundo inteiro, em quem pesquisa na área de educação, seja na escola formal, seja nos espaços não formais. Muitas vezes, ainda mais num país como o nosso, nem todo mundo passa pelo processo de escolarização. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. E mesmo que passe, não significa que acabou a escola, acabou o processo de alfabetização científica. Eu acabei de dizer que é um processo ao longo da vida toda. Então, é exatamente aí que deve atuar os espaços de educação não formal. Então, pensando sempre numa perspectiva de parceria com a escola, em nenhum momento seria criticar ou abrir mão da importância que a escola tem, mas é a importância de trabalhar na parceria, mas também trazendo um outro olhar, porque eu acho que os espaços não formais podem contribuir com outro olhar sobre o conhecimento e, por isso mesmo, trazer uma perspectiva diferenciada ou com as suas especificidades. Estou dando o exemplo aqui, por exemplo, no caso dos museus. os museus são lugares que têm os objetos, os acervos, as memórias. Então, o museu pode participar do processo de alfabetização científica trazendo elementos que nem sempre a escola pode oferecer. Por quê? Porque ele tem lá o acervo, os seus objetos, tem uma série de elementos que ele estudou, que houve pesquisa sobre esses objetos. aí eu estou falando desde das plantas dos jardins botânicos, dos herbários, estou falando dos animais zoológicos, estou falando dos dioramas dos museus de história natural. Então, acho que é essa ideia de que cada um desses espaços vão ter a sua contribuição e a sua especificidade. E o ideal é que eles possam trabalhar de forma articulada. Nós gostaríamos de agradecer a presença e os conhecimentos da professora Marta Marandino, que falou com a gente hoje sobre alfabetização científica. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa conversa, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e deixe seu like neste vídeo. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto